O número 2,22222, é infinito esse número, corresponde a qual fração abaixo, né? E observe que eu tenho uma dízima periódica e eu vou separar aqui, ó, vou fazer 2 mais 0,222 infinitamente. E observe que aqui eu consigo fazer utilizando o fato que eu tenho 2, ó, dividido por 9, uma vez porque ele só se repete o 2 e ele é período 1, né? Eu falo período 1 porque se fosse 23, 23, 23, 23, seria período 2 e assim por diante, tá bom? Então é só o 2 que eu tenho aqui. E aí a soma, né, dessa fração aqui vai ser a nossa resposta, né? E o 2, acompanha comigo, é a mesma coisa que 18 dividido por 9. Como assim, professor? Só pegar 18 dividido por 9 vai dar 2. É uma fração equivalente a 2. Legal, né? Mais 2 sobre 9. Então o que você vai ter aqui? Você vai ter 20 sobre 9, que é a nossa resposta, gabarito letra D. E só por curiosidade, pega a calculadora aí do seu celular, pega 20 e divide por 9. Você vai ver que vai aparecer esse número. Depois comenta aí se apareceu. Bacana, né? E aí E aí E aí E aí E aí